Um tribunal espanhol começou a julgar uma ação de reconhecimento de paternidade contra Julio Iglesias. O autor Javier Sanches Santos já perdeu um processo contra o cantor, mas agora afirma ter provas de DNA. Segundo a acusação, o teste comprova que Julio Iglesias Jr., filho do artista, e Sanches são irmãos. Eu quero confiar na justiça, eu vim com a verdade, tenho a consciência tranquila, então tem que esperar. Para o bem ou para o mal, temos que esperar. Javier Sanches, de 43 anos, é filho da ex-bailarina portuguesa Maria Edith. Sua mãe teria conhecido Iglesias na Cataluña, onde estiveram juntos por uma semana, em julho de 1975, nove meses antes de Javier nascer. O vencedor do Grammy, de 75 anos, não participou do julgamento realizado a portas fechadas. Olá, até hoje. Obrigada.